Música Pra você que tá ligado, aqui é o Spirlandelli E hoje galera eu quero falar um pouco com vocês a respeito de God of War Recentemente galera, eu trouxe um vídeo no canal falando a respeito do nome do filho do Kratos que foi revelado Que é Atreus, isso eu acredito que muita gente já sabe, muita gente já pesquisou, muita gente já viu e ouviu Beleza, eu quero começar dizendo pra vocês galera sobre Atreus Tá, eu vou ler um pedaço aqui pra vocês da origem de Atreus, quem foi Atreus e como é que surgiu tudo isso Beleza, então vamos lá, Atreus Na mitologia grega foi rei de Micenas, filho de Pélope e de Hipodâmia, neto de Tântalo, irmão gêmeo de Thiestes e pai de Agamenon e Menelau Tá, então aqui a gente já tem uma certeza que na história base sobre Atreus, ele teve essa linhagem de pessoas na família dele Ou seja, não é Kratos, não tem Kratos na ligação Pois, Fernandelli, mas mano, não tem nada a ver o que você tá falando, velho, eles vão montar uma história pra encaixar o Kratos nisso Tá, beleza, eu não tô falando que eles não vão fazer isso e que é errado eles fazerem isso Mas tipo, é embaraçoso, mano Parece um blefe, é por isso que eu tô falando sobre blefe, tá ligado? Tá, Fernandelli Mano, agora eu bati a cabeça aqui, eu não sei nem o que você tá falando Galera, é o seguinte, eu aconselho vocês aí no Wikipédia pra pesquisar um pouco mais sobre Atreus Eu quero só ressaltar esse comecinho aqui pra vocês, pra vocês terem mais ou menos uma noção Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Atreus ter chamado Kratos de pai ou não Ou de Kratos chamar ele de filho ou não no trailer Eu quero explicar melhor isso pra vocês, pra vocês entenderem Aqui eu vou falar um pouco sobre teorias, envolvendo teorias Mas vale lembrar, galera, que se o nome do filho de Kratos for revelado como Atreus A gente tem que ir lá na mitologia grega Porque tudo começou de lá Atreus é grego, tá ligado? Então a gente tem que ir na mitologia grega Então, na mitologia grega, a gente sabe que Atreus foi rei de Micenas Filho de Pélope, né? E de Hipodâmia Beleza, tá Galera, é o seguinte Quando eu falei pra vocês a respeito de ele não chamar Kratos de pai E Kratos não chamar ele de filho Tem muita gente que falou pra mim que no trailer ele chama assim Kratos de pai É aí que eu queria chegar, mano E queria que vocês entendessem isso bastante A gente tem que parar pra pensar Que ele pode ser filho biológico Filho adotivo Ou alguma coisa do tipo Aí eu sei que muita gente vai falar assim pra mim Mano, eu tô querendo fazer o vídeo pra trazer teoria em cima de teoria Não é isso, mano Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó Quando a gente fala de Atreus e Kratos A gente tem que pensar o seguinte Mundo nórdico Mundo nórdico tá aqui, certo? Kratos tá aqui Kratos, pra chegar no mundo nórdico Ele teve um processo Qual que foi esse processo? Morreu no God of War passado, certo? E foi levado, eu acredito que pelas valquírias pro mundo nórdico, certo? Teve um processo Kratos passou por isso Ele foi levado pelas valquírias Foi escolhido por Odin Pra ir pro Salão de Vahara Todas aquelas coisas Tá, aguenta aí Logo depois a gente tem o filho de Kratos O filho de Kratos Filho, né? O Atreus Ele tá junto com o Kratos Tá, fazendo o que lá? Quem foi esse moleque? Esse moleque pra ele tá lá com o Kratos Tipo, digamos que ele precisava Tá passando pelo mesmo processo de Kratos Afinal de contas Ele tinha que ser escolhido por Odin Pra ir junto com o Kratos Ou seja, se Kratos foi escolhido pra ir E o menino foi escolhido pra ir também Que é uma coisa que Não dá pra me acreditar Não tem nem sentido Porque se a gente for parar pra pensar O menino também precisaria ter morrido Pra ir junto com o Kratos Então já acaba a teoria De que Kratos teve algum filho Na mitologia grega Já encerra, entendeu? Já não tem como Porque não tem como o menino É igual eu fiz no vídeo passado Pacote completo, né? Kratos, ó Pode trazer seu filho junto com você Porque eu vou deixar você vir junto com seu filho aí Já traz ele Vai morrer, ele tem que vir junto A não ser isso Se foi isso, beleza A gente tem que pensar no seguinte Kratos, ele teve um processo pra chegar em Bahá-la Então o menino também tem que ter Entendeu? É... Eu sei que muita gente falou pra Nixperlandelli Ele é o filho de Kratos sim Corey Barlow que falou que ele é filho de Kratos Tá? Corey Barlow que realmente falou E se for um blefe, mano? Hã? Porque tipo Tudo encaixa, mano Pra um blefe Tá ligado? O que eu quero explicar pra vocês é o seguinte É... Kratos poderia ter chegado no mundo nórdico Certo Beleza Ele chegou no mundo nórdico Foi escolhido por Odin e tal Beleza Ele encontrou esse menino no mundo nórdico Ele cuidou desse menino por um período de tempo E o menino considerou ele como pai Entendeu? Essa é uma teoria que a gente tem que levar em conta Por quê? Velho Faz sentido Kratos Ele tá no mundo nórdico hoje Porque ele morreu no mundo grego Cês lembram, né? E... Assim Eu acredito muito que eles vão falar sobre isso Porque não tem como, mano O cara morreu no grego e nasceu no nórdico Certo? A não ser que eles voltam lá atrás na história E falem que ele fez parte do mundo nórdico Primeiro Depois do grego Aí eu já não sei Beleza O que eu tô querendo dizer pra vocês agora É que a Treus, galera É... Pra chegar junto com o Kratos Tá lá junto com o Kratos Igual ele tá no trailer E ser filho legítimo dele, mano Cara, é meio complicado isso daí Tá ligado? É uma coisa... É um processo muito... Buga minha mente Tá ligado? Não tem como, cara É uma coisa muito difícil Pode ser que aconteça? Sim Pois, por exemplo, então mesmo o Cory Barlog Falando que o Atreus é filho de Kratos Você não tá acreditando? Não Muito pelo contrário Eu acredito O criador do game falou Beleza Agora tem que ver se ele é filho legítimo de Kratos A não ser, né Que Kratos Teve ele no mundo nórdico Que teve uma história Vai ter, né Uma história no mundo nórdico Que mostra o nascimento do filho dele Porque vocês lembram, né Pro Kratos chegar no mundo nórdico Acredito muito que foi através das valquírias As valquírias buscaram Kratos E levaram eles pro mundo nórdico Isso é uma coisa que faz sentido Muito sentido Se ele é biológico Ou se ele é adotivo Ou sei lá Kratos encontrou ele E tá cuidando dele E ele tá andando junto com Kratos E tal Uma outra grande teoria Que me levou a pensar isso É o seguinte No começo do trailer A gente vê ele pegando a faca Certo? E comentando com o menino, né Ó, sua mãe te ensinou caça Mãe te ensinou a caçar e tal Pega a faca da sua mãe Agora ela pertence a você Tá, beleza A gente tem que levar em conta Que ela é uma deusa Pode ser É uma probabilidade que sim Mas pode ser que não Pode ser que ela seja uma humana normal Porque no mundo nórdico, galera Tem várias Shield Maidens Quem acompanha alguns vídeos Que eu fiz no canal Falando sobre o mundo nórdico Sabe disso Shield Maidens são mulheres Que guerrilhavam Junto com os caras No mundo nórdico, tá ligado? Mas aí eu fico me revogando Sobre isso Porque ele teve esse menino No mundo nórdico Ou ele teve esse menino No mundo grego Então se a gente for parar Pra pensar sobre essa teoria Abre outra teoria Qual que é a outra teoria? Sobre a mãe do Atreus, mano Entendeu? Sobre a mãe do menino Porque se o menino Não tem como ele ter o processo Que Kratos teve Pra chegar no mundo nórdico Tipo as Valkyries Buscar o menino Alguma coisa Que eu acredito Que não faz muito sentido até A grande teoria também É que ela seja nórdica A mãe do menino é nórdica Entendeu? Por quê? Porque aí pode ser que Assim ó Porque aí aumenta as chances De Kratos ter tido O menino no mundo nórdico Entendeu? Porque isso Faz mais sentido Inclusive Então eu acredito Muito que a mãe dele Seja nórdica Tá ligado? É uma coisa Que a gente tem que parar Pra pensar muito Certo? Então eu quero comentar Com vocês Sobre isso hoje E dizer pra vocês o seguinte O que eu queria Estar dizendo No vídeo passado É sobre ele Chamar Kratos De pai E Kratos Chamar ele de filho Kratos não chama ele de filho Ele chama Kratos de pai Mas pai o que mano? Entendeu? É isso que eu queria trazer pra vocês A gente tem que ressaltar isso aí Tem que pensar direito Porque assim ó Se a gente for ver o processo De como esse menino surgiu Do lado de Kratos Pra acompanhar essa jornada Vé Sei lá É muito estranho isso daí A não ser que Kratos Teve ele no mundo nórdico Entendeu? Deve ter começado uma história ali Tradicionalmente Os trailers que saem de games Né? Que eles lançam os trailers Mais ou menos no meio do jogo Entendeu? É sempre Aquele pedacinho do trailer Que você viu do God of War Com o filho dele Com o Kratos E o filho dele É tipo Pode ser no meio do jogo Aquilo ali Então é por isso que eu acredito Que aquilo pode ser Que ele teve o menino No jogo mesmo E não no mundo grego Né? Eu acredito que eles não vão Trazer uma explicação Sobre o mundo grego Porque não faz sentido O menino aparecer lá Junto com ele Então é isso galera Eu agradeço a todos Pela colaboração Espero que vocês entendam Certo? Se você gostou do vídeo E ele foi informativo De alguma forma Pra vocês Deixa um like Aqui embaixo Compartilha com seus amigos Né? E favorita o vídeo Não se esqueça De acessar SPL Games Nas maiores redes sociais Facebook Twitter Instagram Você me ajuda Você me ajuda muito Muito com isso E deixa seu comentário Aqui embaixo A respeito De todas essas teorias O que vocês acham Sobre isso Tá ligado? Eu acredito em milhares De teorias Acredito que tem Muitas outras teorias Que vários youtubers Estão falando Mas tipo assim Essa grande teoria Minha é uma coisa Que não sai Da minha cabeça Ele chama Kratos de pai Mas biológico Adotivo Entendeu? A gente tem que parar Pra pensar sobre isso Uma que aquele moleque Não tem nada a ver Com Kratos Não tem nada do Kratos Não tem nariz Não tem nem coração Que é uma coisa Que Kratos não tem E o moleque tem Você vê que o moleque Ele tem mais compaixão Ele tem mais respeito Entendeu? Ele sabe seguir regras Kratos nunca soube Seguir regras Kratos dilanceirava tudo Vocês estão ligados Então é isso galera Um grande abraço Tudo de bom sempre E fui Tchau